Saudações, bem-vindo ao Play XT, eu sou o Cerno, trazendo mais um vídeo pra você. E cá estou eu com um jogo que está de graça essa semana lá na loja da Epic. E esse aqui é o Lumberjack. Caso, em vez de Lumberjack, é Lumberjack, né, de urso, bear, de urso. E, bom, dá pra ver, né, que é um urso. E ele não é a única coisa que está de graça essa semana, né. Tem uma outra coisa que está de graça que é de um... Eu não entendi muito bem, eu devo ser sincero, eu não entendi muito bem. É de um jogo chamado Raw Man, né, que tem a ver com coisa de lamen, macarrão e tal. Só que, pelo que eu entendi, o jogo é gratuito e tem alguma coisa de graça dentro desse jogo gratuito. É isso. É mais ou menos isso. É que é o tal do Raw Man Fuji Fighter Arena. E, bom, por que eu escolhi esse jogo? Porque eu não estou nem um pouco interessado nesse Raw Man. E eu vi que é jogo multiplayer e eu não estou a fim de jogar jogo multiplayer. Então vamos jogar aqui o jogo do Lumberjack. Do Lumberjack. Caralho! 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 Forest News. A fábrica Nossa, tá bem alto, né? Pelo menos pra mim tá bem alto Então eu peço até desculpas caso O volume do jogo esteja muito alto ou muito baixo Em relação à minha voz Tá, qual o meu objetivo? Bater nas pessoas? Fiz um carinho no cachorro lendo o jornal Ah Lardoslar Não, não, não Ah, a fábrica, o nome da fábrica é Lardoslar Tá Ah É o Lumberjack que Não corta a árvore É o Lumberjack que corta as coisas O cara tá cortando tudo no meio, né? Caralho, cortou o O A empilhadeira no meio O que é você? Pescaria em outro bichinho Ah, olha só Olha Lixo tóxico Lixo normal Não dá pra quebrar a casa do cachorro Outro Nosso objetivo aparentemente é Fiz um carinho no humano Acabei de cortar o equipamento dele no meio Faço um carinho nele pra ele ficar tranquilão, né? Ó, falta alguma coisa aqui É isso? Ah lá, era isso Ah, e era uma montanha também Tá jogando lixo na natureza? Que coisa feia Olha só Encheu a nossa Nossa mochilinha ali de Recicláveis Quer dizer, eu acho que é um cachorro Não sei dizer se aquilo ali é um cachorro Ou que tá ali no jornal Ah, ó, mais coisa O que eu tenho que fazer? Cortar uma pessoa também? É, parece um cachorro Deixa eu ver Vou dormir de novo? Ah não, no caso Vou ignorar Ah, eu voltei da primeira fase Porra Peraí, mas eu voltei da primeira fase Eu não quero voltar da primeira fase Tem que falar com o cachorro pra isso? Eu voltei da primeira fase Mas eu não entendi muito bem Bom, entendi Eu realmente não entendi Não entendi mesmo Eu falei com o cachorro E eu volto da primeira fase? Que loucura é essa? Como é que eu continuo da segunda fase? Deixa eu ver Ah Ah, entendi Árvore Ué Ele tá indo de novo Rapa geral Ah Entendi Ah, entendi Casinha na árvore Tá É Deu pra entender Deu pra perceber Que é um joguinho bem bobinho, né? Maneiro cortar as coisas no meio aqui Com o Com o ursão aqui Não dá pra cortar? Caralho Deu um tapa no maluco Que foda-se O cara tá atacando um aviãozinho de papel Ah, aqui O coletável O fogo de coletável Ah, tá cheio Encheu a minha mochilinha Como é que eu descarrego a minha mochilinha? Deixa eu ver uma coisa aqui Fabricar 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 Cortar Ó Peraí Que é? Uou Entendi Ah, agora sim Ah, então é isso Eu vou usar os As paradas recicladas Que eu O cara ficou até louro Que eu Consegui Pra fabricar Pra fabricar coisas Pronto Esquilinho Você tá Tá livre Não, né? Ah, tem mais coisa pra eu destruir pra lá Entendi Tá Tá É o maneiro machado É nóis É nóis isso aí? Não É uma bolota, né? Não sei o nome daquilo ali É uma bolota Tá certo Acho que é uma bolota sim Ah, entendi Ah, o mapa geral é por coisa Eu acho que ali, ó Eu não coisei todas as árvores Olha só Caralho Do nada Ó, tem outra aqui, ó O cara ficou até sem roupa Entendi Aí só aperto o A aqui O X Ele Ele entra Eita Vamos ajudar Vamos ajudar E meu machado ficou pequeno de novo Um tapão no cara O cara ficou até moreno Eita Subiu, né? Subiu, então tá valendo Corta aqui Mais bagulho pra Tá Mas onde é que eu vou poder Fabricar a parada Pra mim Ali Ali Será que eu tenho que coletar mais? Acho que eu tenho que coletar mais Encheu Quando enche Que eu posso fabricar A melhoria do machado Entendi Caralho Caralho Vai ter os bichinhos aqui chamando a gente Tá Tá Ó, eu não achei a armadilha Eu acho que é isso Os humanos Dar um tapa em todos os humanos Limpar tudo Que é a árvore E achar todas as armadilhas Ah Caralho Maneiro Esse aqui, né? Maneiro Um tapão aí Pra ficar esperto Destruir essa porra aqui agora Peixe de boné Lixo pra caralho No rio do peixe Tem umas paradas gigantes Olha lá Os peixes querem se encontrar O que foi, sapinho? Tá Imagino que aquelas estruturas grandes ali Eu vou precisar de Do machado grande, né? Machado bom do caralho, né? Esse aqui Vou precisar de coisa Esse aqui corta? Não Então eu já posso mexer, né? Já Ah, então não é necessariamente Porque tá cheio Então eu não sei qual é a Qual o critério A árvore em si Ele não corta Tem um tapão no humano Não limpou tudo ainda É um tapão de tipo Porra, toma jeito Do caralho Tá Talvez tenha faltado uma coisa aqui pra trás Tem outra aqui, ó Pronto Se encontraram Bonitinhos Tá bom Essa aqui eu completei todos os três Ó, tem outras coisas pra cá agora Opa Eu só avanço depois de completar uma Interessante Não foi legal É interessante Interessante Bobinho Simples Bonitinho também E vão cortar a árvore da coruja Pedir que corte a árvore da coruja Aqui não corta Ó Acho que eu tenho que ter Pelo menos Acho que eu tenho que ter É Coisas Suficientes Ali dentro Eu não posso Ah, mas eu consigo cortar os Os pés aqui do negócio Não são bem pés, né Ó, a lago enche Agora encheu Cortou já? Cortou Ele melhorou Mas ainda precisa melhorar mais Será que eu tenho que cortar em pedaço? Vou pensar pela roda Tá Tá Ali ainda não dá Opa Ó, dá pra melhorar de novo Ah, ficou maior ainda O que é aquilo? Um bode Curou o balão do humano Curuzinho ficou feliz Agora acho que eu posso Dar um tapão no humano Tapão pra ficar esperto Os outros bichinhos aqui e tal Por que o cara virou um Um maluco olhando o relógio Um bode Um bode de De Paraglider o nome daquilo ali Asa delta Um bode de asa delta Tem outra ali e tal Tem um humano ali no meio Interessante Interessante Vamos voltar pro menu principal Curtiu o joguinho Curtiu Bem bonitinho Bem bonitinho Bem simples É um jogo de puzzle Só que tipo Mega, mega simples Mega, mega simples No máximo você tem que prestar atenção ali No cenário Pra Pegar um 100% né Conseguir limpar tudo Dar tapa em todos os humanos E desarmar A armadilha Curtiu Curtiu o jogo E Bom Tá aí né O Lumber Lumber Jack No caso Lumber Jack Vai ficar de graça Até a quinta-feira que vem Que se eu não me engano É dia 8 Mas eu boto aí na tela Como sempre Então Pegar lá o jogo Pegar lá o jogo Porque jogo de graça É sempre Uma maravilha Por enquanto é isso Fala lá que se inscreve Se você gostou Compartilha Ou deslike Caso não tenha gostado E até O próximo vídeo Tchau tchau Tchau